Eu, particularmente, não sabia quem era essa tal de Blaze. Até, cara, alguns meses atrás, eu não sabia. Eu lembro de ter visto alguma foto do Felipe Neto, tinha vários monitores e o Felipe Neto Blaze. Alguém compartilhou isso em algum lugar, eu nem prestei atenção, não dei bola praquilo, mas é a Blaze, marca nova do Felipe Neto, eu acho que o Felipe Neto é o dono da Blaze, né? Mas, sei lá, né, que eu não dei bola na época, nenhum amigo meu joga na Blaze, e nenhum amigo meu joga em jogos de azar, nenhum da minha família, né? Até porque a gente não é pobre, miserável e não vive de esperança aí, né, cara? Então, isso eu falei só pra deixar o pessoal bravo. Isso eu falei só pra deixar o pessoal bravo. Mas eu não conheço ninguém, cara, que joga na Blaze, que já jogou nessa porra aí, cara. Eu conheci agora, nossa, estourou o vídeo do cara lá que fez um vídeo falando da Blaze. Hoje eu vou mostrar. Você quer saber quem é o dono da Blaze? Hoje você vai saber. Hoje você vai saber quem é o dono da Blaze. Parece que... Pô, cara, vamos botar em vezes... Ou em vezes dois fica lento, né, cara? Em vezes dois fica lento já o vídeo, né, cara? Mas, poxa, cara, pior que eu vi aquele vídeo lá. Pô, vamos ver quem é o dono da Blaze, né, cara? Tá tanta gente preocupada com quem é o dono da Blaze. E se você descobrisse quem é o dono da Blaze? E se vocês aí de casa descobrissem quem é o dono da Blaze? O que vocês iam fazer, cara? Ah, aquele cara é o dono da Blaze. E vocês iam fazer o quê? Vamos chorar. O cara tá lá jogando nota de 100 dólares. Jogando nota de 100 dólares aí. Pai, vocês iam fazer o quê, irmão? Ah, eu acho injusto. Eu não acho injusto. Eu não acho injusto. A Blaze presta um serviço para a comunidade. Porque o pobre burro, que é o público dessa galera aí, o pobre burro que joga nessas merdas aí. É só pobre e burro que joga nessas merdas. Pô, jogar em jogo de azar, né, cara? É investimento, é renda extra, né? Ô, galera, você quer uma renda extra, galera? Vai trabalhar, filho da puta. Vai fazer um Uber depois do teu horário de trabalho. Vai fazer um, tá ligado? Vai fazer um iFood, entendeu? Vai rachar a lenha. Vai dar uma hora de cu com o relógio parado. Pô, a galera vem e fala assim... Não, mas nós temos que proteger. Todo mundo tem essa impressão de que tem que proteger as pessoas. Deixa a pobre aiada perder dinheiro na Blaze, irmão. Pobre ia perder dinheiro num esquema de pirâmide, ia dar para a igreja, ia fazer alguma merda com esse dinheiro aí. Deixa o pobre perder dinheiro no foguetinho, cara. Pelo menos ele tem o auxílio visual do foguetinho caindo, foguetinho não sei o que lá. Cara, eu vou te dar real, cara. Eu até um mês atrás, até que saiu o vídeo desse cara, eu não fazia ideia quem era essa porra dessa Blaze, irmão. Não fazia ideia. Eu tenho raiva de quem joga nessas porras. Não tô nem aí, cara. Não tô nem aí. A Blaze não obriga ninguém a jogar. Você joga se você quiser. Seus amigos jogam se eles quiserem. E se perdeu ou se ganhou, eu tô um pouco me cagando. Aí o cara, ah, mas tu ganha o dinheiro e não pode sacar, e que não sei o que lá. Irmão, eu não tô nem aí. Eu quero mais é que você se exploda. Você não tá entendendo que eu torço para que você se exploda? Eu não tô nem aí para a sua existência. Tu acha que eu tô preocupado com os pobres que estão jogando na Blaze para tentar... Pô, irmão. Sério mesmo? É sério mesmo? Porra, cara. Eu quero mais é que vocês se explodam. E aí a galera fica naquela briga, né? A galera fica naquela briga. A galera fica naquela briga, sim. Não, André, mas nós temos que... É que assim, né, André? A moral, né, André? É que nós temos que proteger a pobreada. Nós temos que proteger a pobreada. Porque pobre não sabe o que fazer com o dinheiro, né? Então nós temos que proteger a pobreada. Aí a galera fica naquela pilha. Entre investir o dinheiro na Blaze, ou colocar no mercado de ações, porque o primo rico falou que a Magazine Luiza agora é a hora. Entendeu? Então o cara fica na dúvida. Entre jogar na Blaze, comprar ações da Magazine Luiza Barra Americanas, porque não tem como cair mais, né? Ou ele vai no papinho do primo rico que fala assim, cara, não é melhor você vender a sua casa e viver de renda fixa? Por que você não vende a sua casa e vive de renda fixa? Não é mesmo? É, eu tenho uma casa de 7 milhões de reais. Mas você, pobre, burro, imbecil, você vende aquele barraco de merda que tu mora, aquele buraco de cu que tu mora, entendeu? Você vende, aí você pega o quê? 130 mil, talvez, nesse buraco que tu mora aí, cara, que nem reboco nas paredes tem, você vende essa merda, bota ali no investimento que eu tô falando pra você fazer, que eu tô shortando pra quebrar aquela porra, você bota ali o negócio, aí você vai ganhar, imagina, você vender o seu barraco de merda, esse cu de tatu que tu mora aí, pra vender por 130 mil, pra botar aí numa renda fixa, cara, pagando ali as taxinhas, as taxinhas dos bancos que me patrocíniam, quem sabe você vai ganhar até uns 850 reais por mês de renda fixa. Você não queria ter uma renda fixa? Aí depois você vai pagar 900 de aluguel e perder 50 todo mês ainda, né? Então, eu vou dar uma dica de investimento pra vocês agora, e sim, isso é uma dica de investimento. Você fica na dúvida entre perder dinheiro no mercado de ações e perder dinheiro na Blaze? Será que eu vou perder 50% na Blaze ou 100% na Blaze? Será que eu vou perder 30% no mercado de ações ou 50% no mercado de ações? Eu vou dar uma dica de investimento agora pra todos vocês de casa. Aqui não tem meias palavras. Você entra no tipa.ai.papahardor. Tipa.ai.papahardor. Você vai aqui, ó, conheça o Tipa Sub, aí você entra aqui, ó, e vira membro Founders Edition, R$36, tá? Depois de você virar esses... Depois de você virar membro Founders aqui, você vai ter exatamente nada de retorno. Nada. É 100% de certeza que você perde todo o seu dinheiro. Pra que ficar naquela angústia? Pra que ficar naquela angústia se Magazine Luiza sobe, se Magazine Luiza cai, se as americanas vão subir ou vão descer? Será que o curso do Primo Rico vai me deixar milionário? Será que se eu investir na Blaze eu vou ganhar um retorno? Não. Aqui você tem certeza absoluta. Você não vai ficar em dúvida. Você não vai dormir ansioso. Você não vai acordar ansioso. Aqui não tem dúvida. São R$36 que você vai doar aqui para mim e você vai ter, sabe o que? O único benefício que você tem é me encontrar de vez em quando lá no Discord e eu provavelmente vou estar te decepcionando lá ao vivo porque isso é um dos benefícios que os membros Founders aqui do canal têm, tá? Então, aqui fica a minha propaganda aqui, cara. Vai a Blaze de Coerrola, tá ligado? Primo Rico de Coerrola. Aqui o bagulho é perder 100% do seu dinheiro investido em algo que não vai te dar retorno nenhum. Mas você pelo menos vai ter certeza absoluta que esse dinheiro não vai trazer nada de bom para a sua vida. Então, vem aí. Investe aqui com a gente que vocês vão ficar multisilionários, trilionários, bilionários aqui investindo sem nenhum tipo de benefício intrínseco. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Eu vou ter que fazer palestra. Eu tenho até medo de fazer. Uma vez me convidaram para fazer uma palestra sobre mercado de PC Gamers e tal. E eu pensei assim, cara, se eu fizer uma palestra para essa galera, vocês vão ter que botar assim as primeiras três, quatro carreiras vai ter que ter vaso sanitário para as pessoas porque vão se cagar de alegria. Vão se cagar. Entendeu? Fazer as pessoas se mijar. Se eu fosse pastor de igreja eu ia gritar Satanás tão alto que as primeiras quatro carreiras ia cair, cara. Eu ia gritar Satanás tão alto que as primeiras três, quatro carreiras ia cair, cara. Sabe, tá ligado? Olha, Satanás, vai pegar a tua família. E a pessoa vai dentro do céu. E caindo, casvé caindo, o povo gordo caindo, o cadeirante caindo, gente caindo, criança pegando fogo. Entendeu? Caraca, meu. Eu grito. Eu falo assim, ele tá vendo, ele tá vendo, ele tá vendo a nota 50, 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 vai. Rápido, rápido. A pessoa jogou nota 50 em mim. Entendeu? A nota 50, a nota 50. E a pessoa vai dentro do céu, Jesus Cristo. Então ele tá aqui, ele tá aqui. Eu tô sentindo a presença dele. Entendeu? Os caras subindo o ar-condicionado do bagulho lá pra deixar quente. Então eu tô sentindo o calor, eu tô sentindo o calor de Jesus. Jesus Cristo. Eu tô sentindo, eu tô sentindo isso aí. Então joga a nota de 50 em mim. Joga a nota de 50. Joga a onça pintada. Joga a onça pintada na minha cara. Entendeu? As pessoas eu caia, as velhas da frente, as gordas se cagar, se mijar, tá ligado? Ia ter que ter vaso sanitário na primeira carreira ali, assim, pras pessoas sentarem, cara. Entendeu? Eu tenho até medo de fazer uma palestra, porque, com certeza, né, eu ia estimular tantas pessoas, né, cara? Estimular tantas pessoas que as pessoas iam, né? Tá louco. Imagina se gravar uma palestra pra mim e botar no YouTube. Quebra o YouTube hoje. Vai ter mais vídeo que o Mr. Beast, né, cara? Vai ter mais vídeo que o Mr. Beast curando a fimose de 150 pessoas por minuto.